Música Estranho seria a senhora nunca vai chorar se eu for você Salve minha doce para os novos lados Colombo com fruas índias, mas até não estou em você Só que eu vou te chamar de iras do seu vocabular Estranho é gostar tanto, o céu é gostar azul Estranho é pensar que vai te dar laranjeiras Já despeito e sorriso Quando chega o marido E entra no elevador Qualquer coisa que é o seu andar Desde a hora de te encontrar Antes daquela conversa De manter vida nos homens E com o calor E com o calor Amém. 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 Amém.